Hoje, a partir das 15h para as 9h da noite, Romeu e Julieta. Oi, Júlia. Divididos por todos os lados. Eu acho engraçado essa... Isso que vocês criaram lá do Torre e lá do Vila. É como as famílias Campos e Monteiro. Eu percebi que vocês dois ficaram de conversinha, não é? É claro que não somos amigos. Todos mesmo. Oi, filha. E como foi seu dia? Foi legal. E o seu? Pra variar, o seu tio deu trabalho. E aquela Vera veio dar escândalo de novo. A infância de Romeu e Julieta. E em seguida, Theo tenta consolar a amiga. Por que você tá chorando? Ninguém gosta de mim, Theo. Mas a cena vai causar ciúmes. Pelo jeito, eles estão se dando bem agora. O que é isso? Eu tô com ciúme? Não. Eu não posso pensar nisso. Eu tenho minhas coisas pra resolver. Cúmplices de um resgate. Emoção pra curtir em família. Só aqui, no SBT.